E quando a gente chega perto dessa lixeira, olha o que acontece Mano, tem um animatronic morto aqui dentro, velho Tudo isso aqui, Fala Night, bem-vindos a mais um vídeo no canal Dessa vez com mais um videozinho de Killer in Purp 2, velho No último vídeo a gente acabou vendo que tem um cemitério atrás da nossa querida pizzaria abandonada E de lá saiu vários animatronics super insanos Quando deu o horário do Five Nights, que é da meia-noite às 6 horas da manhã, velho Quando deu esse horário, praticamente os animatronics saíram dos seus túmulos e perseguem o nosso personagem Só que tem uma coisa, um lugar secreto que muita gente não sabe ainda Que não foi revelado pra muitas pessoas Vamos jogar então e eu vou mostrar esse lugar secreto pra vocês Que se trata de um animatronic escondido E mano, vai explodir a cabeça de vocês porque vai ter muitas teorias sobre isso, velho Vamos lá, vamos fazer isso e bora lá Se você é novo no canal, gosta de vídeos assim, gosta de Volna, Gran, esse screen Tá muito ansioso pra esse screen 5 que tá pra lançar daqui a uma semana praticamente Se inscreve no sininho que eu posto vídeos todos os dias que é meio-dia Mesmo se o YouTube me ajuda pra você pra que às vezes ele buga, entra e todo dia tem vídeo, beleza? Então bora lá, mens Vamos dar um play game aqui E bora entrar no continuar Velho, eu acabei usando um negócio que me mandaram pra mim, o desenvolvedor mandou E eu acabei deixando o meu gold, velho, no máximo, se liga Eu tô com muito dinheiro e eu acabei aumentando minha pizzaria E minha pizzaria ficou super gigantesca, mano Se liga, tá muito gigante Tá muito, muito gigantesca a minha pizzaria, velho Deixa eu ver se tem carrinho aqui, ó Tem carrinho aqui, já querendo pizza, velho Deixa eu ver se eu pego a pizza aqui e entrego pra ele, ok? Muito obrigado Mano, eu tô achando estranho porque, tipo assim, não tá entrando muita gente na minha pizzaria Parou de entrar do nada, depois que eu omentei a pizzaria, não sei Não sei se é porque tem muitos animatronics, vai saber Coloquei até o Foxy aqui, mano, ficou muito gigantesco Deixa eu te mostrar aqui pra vocês Ó, coloquei mais mesas pra cá Coloquei mais piscina Sério que tem minigame? Isso eu não sabia O que eu faço? Caraca, tem um minigame, mano, eu não sabia Ok, ok, bora Próximo minigame Caraca, não Nossa, men, ele pulou e quebrou a bunda ali, velho Ah, eu senti, mano, eu senti minha essa dor Mano, é muito rápido Mano, quando bater ali eu vou apertar Round 4? What? Ah, velho, é muito rápido É muito rápido Eu tô praticamente quebrando meu personagem só, mano Round 5 Calma Agora deu Boa, como que sai disso daqui, velho? Sai, mano Meu Deus, ficou muito escuro A pizzaria tá muito escura, velho Hello Ok, tem dois fox aí que eu tô com medo deles, velho Deixa eu colocar fechado aqui nas plaquinhas Uou, tá voando bolinhas ainda aqui, velho Olha isso Ok, eu vou sair fora Mano, eu vou sair fora daqui, velho As bolinhas tão pulando como se tivesse alguma coisa possuir, tá ligado? Eu vou sair e a gente vai diretamente onde a gente quer ir, velho Que no caso é o lugar secreto onde tem o animatronic escondido Vou dar um reset aqui Ok Primeiramente eu quero ir nesse lugar onde tá esse animatronic Pra mostrar pra vocês o que seria esse animatronic escondido E por que ele tá lá, velho Vamos de noite, porque quem sabe ele crie a vida, velho Eu espero muito que ele crie a vida Vamos lá, atravessar a pontezita aqui E depois eu vou querer ir muito naquele lugar ali, velho Naquele farol, tá vendo? Tem um personagem ali em cima, eu quero ver muito o que é ele Só que antes disso a gente vai pra cá Vamos lá Ok Eu vou só dar uma passada ali pra ver se os animatronics já criaram vida Eu acho que não, é depois da meia-noite só, né? Calma, vamos ver É, provavelmente não criaram vida ainda Eles tão aqui dentro ainda, ok Bora onde que a gente quer ir lá, velho No caso do animatronic especial escondido, mano Isso vai, mano, reformular muita teoria pra gente Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Ok, a gente tem que ir até o cinema É pra cá Ok Vamos lá Não, aqui é o aeroporto, é pra cá Volta, tô perdendo aqui o cálculo, velho É ali, ó Como é que eu tô meio perdido, velho Eu vim pelo lado errado E isso fez eu me perder, velho Calma, é aqui, ó Achei Ok Golden Fred Cinema Mano, se liga Olha o que tem atrás Oh Tô com medo agora, velho Se liga, tem uma lixeira atrás do cinema, mano E quando a gente chega perto dessa lixeira Olha o que acontece Mano, tem um animatronic morto aqui dentro, velho Se liga, é um aper... Eu tô com medo de morrer aqui, mano É tipo um animatronic morto, velho Um animatronic secreto escondido, tá ligado? Alguém praticamente deve ter jogado ele aqui dentro Porque ele parou de funcionar Então isso deixou a teoria pra mim E eu fiquei pensando Que nesse cinema, antigamente Ao invés de ser uma pizzaria Eles usavam um cinema Pra capturar as crianças, velho E depois que descobriram A polícia descobriu E um centro de polícia foi colocado perto do cinema Eles acabaram fechando o cinema E praticamente o animatronic foi jogado no lixo, velho Se liga Olha isso, mano Tem um animatronic escondido aqui na lixeira, velho Um animatronic na lixeira Eu só tô com medo Que ele crie vida à noite, velho Se ele criar vida, a gente tá muito ferrado Calma Mas eu acho que não, mano Agora praticamente Depois que a gente viu isso daqui Comenta aí o que vocês acharam Será que antigamente Era o cinema que eles usavam Pra capturar as crianças? Comenta aí, velho Eu acho que eu quero saber a opinião de vocês E teoria de vocês Ok Deixa eu ver aqui Se tem alguma coisa diferente aqui também Quando chega... Oh! What? Ok, né Vamos ver se tem alguma coisa aqui também Diferente dentro da Parada de polícia Hello, friend Caraca, o cara tá armado, velho Eu não tinha visto a arma dele Puxa a faca Tá, ele tá me vendo de faca E não faz nada Ok Aqui tá em progresso ainda É Eu acho que aqui não muda nada, velho Eu acho que por causa que aqui tá em progresso Não foi colocado nada E não foi acrescentado nada Ok Bora diretamente pra onde a gente quer ir Que no caso é o aeroporto Pra gente pegar o helicópteroso que tá lá A gente vai pegar o helicóptero E vai viajar por toda a cidade Tentando procurar mais mistérios nessa cidade Porque não é apenas um Nem dois É vários mistérios que tem aqui, mano E, mano, eu tô pensando até agora O que que será Que é aquele animatronic na lixeira, velho Alguém deve ter jogado ele ali, mano E eu tô achando que era A parte No caso da Que eles capturavam crianças Dentro do cinema, velho Isso que eu tô pensando, mano Ali é como se fosse a pizzaria que a gente tem, gente Eles criaram o cinema Pra capturar as crianças A princípio Calma E dá pra ver que é a mesma lixeira Que a gente tem atrás Da nossa pizzaria, mano Comprei o helicóptero Nice Como que eu faço pra voar? Ué, pra voar Ok Só vamos Caraca, velho A gente vai voar com o helicóptero, mas Caraca, caraca Calma, calma, calma Calma, controla Meu Deus, velho A gente tá voando com o helicóptero, mano Se liga Que insano, velho Mano, a gente tá sobrevoando a cidade Caraca, men What the fuck Olha o tanto de árvore, mano Eu não sei como que eu faço pro helicóptero subir mais Mas beleza, mano Eu vou tentar ir perto ali daquela Parte ali que a gente quer ver, mano Calma Calma Como que desce? Olha lá, olha lá, olha lá Calma Eu tô descendo Calma, tamo descendo Caraca, que que é isso, velho? Se liga, tem um monstro ali, mano Parece Parece que o nosso personagem tá ligado Só que escuro Deixa eu baixar mais Calma, eu tenho que desligar Eu tenho que desligar as hélice Pra gente conseguir descer, mano Mas eu acho que tá bugado aqui o helicóptero Eu acho que daqui dá pra ver certinho Caraca, se liga nisso, velho Mano, que bizarro, velho Tô descendo mais Calma, eu vou descer mais Vou descer mais Se a gente consegue descer mais Eu quero chegar bem mais perto Praticamente tem um bug aqui, velho Porque praticamente a gente parou aqui E não consegue sair Deixa eu ligar o máximo aqui da minha hélice Pra conseguir voar, velho Vamos lá Tá bem rápido Aí, levantamos o voo Agora a gente consegue andar Calma Olha ele seguindo a gente Caraca, velho Será que a gente consegue subir ali, mano? Não sei Eu vou tentar, velho Sabe o que eu vou fazer? Eu vou ficar aqui em cima Tá ligado? Eu vou tentar subir em cima aqui do farol E vou apertar S Pra me pular do helicóptero Calma aí Olha a velocidade Meu Deus Tá fora de controle Calma, 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 calma Eu preciso estabilizar só o helicóptero Calma aí Pulei Não Ou Ou Mano Que isso Mano, a gente tá flutuando, velho E a gente consegue ver toda a cidade daqui, velho Tanta pizzaria e tantos outros lugares Será que eu consigo? Eu não consigo pular, mano Eu quero muito ir ali onde que ele tá Mas não sai, tá vendo? Ok Não, 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 não Beleza Ok, reset cá Mano, eu queria muito Sim, zoeira Eu queria muito ir ali onde que ele tava, velho Muito mesmo Só que não dava Ok, deixa eu ver pra onde que eu vou aqui Onde que é o farol? O farol é pra lá Mano, eu vou tentar ir nesse farol, velho Vamos lá, mano Eu quero tentar subir lá em cima Ah, mas antes disso eu quero ver se o animatronic lá ele criou vida, velho Pelo menos isso, eu vou lá ver Bora Pra ver se ele acordou, velho Dos mortos Talvez acordou Porque quando dá meia-noite Eles acordam Vamos lá Cinema, eu tô com medo Eu tô com medo de chegar lá atrás e ele tá vivo What the fuck Vamos lá, vamos lá, vamos lá Para o carro Nunca desça assim, velho Você tá maluco Não, ele tá aqui ainda Eu acho que é o animatronic morto Provavelmente ele não tem vida a mais Então, quando foram destruídos Quando construíram a delegacia de polícia aqui Praticamente eles cancelaram o cinema pra capturar as crianças E criaram pizzarias mais longe da delegacia, velho E aqui é onde que os caras, os monstros lá criam vida, né Da parte do cemitério Ah, eles tão aqui Meu Deus Será que eu consigo atropelar eles, velho? Eu vou tentar, eu vou tentar Vamos lá Ah, eles pularam do nada ali Calma aí, calma aí, calma Eu vou virar o carro Eu vou virar o carro que agora vai dar Agora vai dar, agora vai dar Só bora, mano Só bora, só bora, só bora, só bora Toma Caraca, eles tão em cima do meu carro What the fuck Sai Ai, socorro Ok, eu vou correr, mano Eu tenho que levar eles pra delegacia Ah, aqui tá fechado Talvez aqui deve ser um lugar que eles vão construir ainda Dá pra passar? Não dá pra passar Ok, eu vou descer, mano Não tenho o que fazer Vou puxar minha faca Vou tentar sobreviver os animatronics Vamos lá Ah! Trancado Tudo trancado Beleza E o nosso personagem tá lá em cima ainda, né O outro personagem Preto É, eu acho que é isso Então, pessoal Esse é o vídeo Espero que vocês tenham gostado Desse mistério escondido Onde praticamente a gente encontrou O animatronic da lixeira Muito bizarro E eu acho que foi isso mesmo que aconteceu Quando criaram uma delegacia de polícia Ali perto do cinema Eles desestalaram Desabilitaram o cinema Porque eles não pudem capturar crianças tão perto assim da delegacia, mano Por isso Que eles desligaram ali o cinema E nunca mais funcionou, velho Muito insano, mano Então, pessoal Esse é o vídeo Comenta teorias de vocês sobre o jogo Comenta teorias Sobre os animatronics E o que será que aconteceu Com aquele animatronic que tá na lixeira Comenta aí embaixo Se você é novo no canal Gosta de vídeos assim Gosta de Volna Grande, esse screen E muito mais Está muito ansioso pra esse screen 5, velho Que lança dia 17 Se inscreve no sininho Que eu posto vídeo todos os dias Que é meio-dia Mesmo se o YouTube é um inscreve-se Porque se ele buga Entra aí que todo dia tem vídeo É meio-dia E quando lançar esse screen 5 Vai ter vídeo a semana inteira Que vai ser muito insano Então é isso aí Obrigado por tudo Valeu, falou e fui Transcrição e Legendas Pedro Negri